Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os clientes vêm para mim com total facilidade, alegria e glória.